Bom dia, guerreiros! Estamos encerrando, ou melhor, encerrando não, é, só encerrando o café da manhã no Hotel 10, sensacional hotel, 6h28 da manhã, ou seja, são 7h28 e eu falei que a gente ia sair com 10 minutos, né? Pois é, uma hora pra gente sair após o café, uma hora! Como eu disse pra vocês, viajar de cá é bom, rapaz, você chega num hotel desse aqui, ninguém queria levantar, nem o Miguel, o Miguel falou, pai, vamos ficar aqui? Guerreiros, esse hotel, se você estiver na cidade que tiver esse hotel, pode parar, pode parar, é muito bom, muito bom mesmo, certo? Preparando a garbosa agora aqui, tá meio friozão aqui, hein? Olha os guerreirinhos aí, olha ali, Gabriel, Olha aqui, olha aqui, a mala, o presente do seu Vilmar, tudo ali, da dona Elisete, tudo aqui, ó, que linda, guerreiros? É isso aí! Senhoras e senhores, saudações, aqui que você fala, é o Netão, falamos direto de Ponta Grossa do Paraná, Hotel 10, recomenda disso e vamos começar mais um. Expedição Carbosa, olha os motogiros aí, olha os motogiros, olha o pessoal cruzando aí de moto, Tudo estilo, né, guerreiros? A gente cruzou o pessoal numa Kombi, aí não mudou os carros, agora de moto aí, ó, Pessoal, todo mundo, e chegou ele aqui, ó, bom, pelo casaquinho do MIG, pelo casacão do MIG aí, Pelo jaquetão desse, também tá frio aqui hoje, né? É, tá muito frio aqui, hoje. Hoje tá frio, guerreiros. É, tá muito frio no Natal, hein? Tá muito frio no Natal. Fala aí, apresentador, MIG. Tá muito frio no Natal, hein? E aí, guerreiros? Ó, está no quarto, abrindo ali a tampa, e aqui no hotel 10, tal, e aí, por que que eu tô vendo esse vídeo aqui agora? Claro, tá falando, né? Moto, Kombi, Carbosa, várias pessoas viajando, trailers, motorhomes, todo mundo tem seu estilo. Vamos fazer aquela dica das três aquecidas na vela, pra ver se em qualquer lugar do Brasil funciona. Vamos? Então vamos. Como eu falei pra vocês, eu acho que tá o quê? Uns 20 graus aqui, por aí, 21, um pouco menos. Tá todo mundo com frio aqui. Olha aí. Olha lá, uma aquecida. Duas aquecidas. Três aquecidas. Três aquecidas. Vocês viram aí, guerreiros? Pronto, pagou a luz do óleo. Então não importa onde você esteja, tá frio. Principalmente que dia frio, como é o caso aqui, você tá até percebendo o vídeo, né? Deixa eu dar uma... Traz aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha como é que tá frio aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver pelo clima, né? Vem frio, vento, frio, a sensação térmica, tá até mais frio, porque tem um vento aqui. Aquelas... Tem um vento aqui, olha o apresentador aí. Olha aqui isso aqui, olha aqui, ó. Tem um disco aqui, ó. Olha lá. Então, ó, reloginho funcionando. Então, guerreiros, style, no final da viagem, eu acho que eu tô precisando criar, assim, um... Fazer, tipo, um... Dicas de viagem do Netão. Tudo que eu tô vendo aqui, que precisa melhorar pra próxima, aí eu vou mostrar pra vocês. Beleza? A dica número um. Compre um tênis que você fica com o pé no chão. Olha só que beleza aqui, ó. Olha só. Tô até usando o chaleiro, já falei ontem, né? Pois é. Mas vamos lá, então. Garbosa aí, mas aquele aquecimento tradicional aí. Aí, guerreiros. A mulher tá falando pra mim ali. Falei, deixa aí, nós vamos chegar lá só de noite. Parei aqui já, ó. Fábrica da Heineken. Aqui, em Ponta Grossa. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa operação logística ali. Olha o que é caixa de que engradado ali, ó. A fábrica, a fábrica propriamente dita é aqui, ó. Dá pra gente perceber aqueles tanques ali. Né? Olha lá. Que que show, né, guerreiros? Ele tá em obras aqui, a frente tá em obras, tem uma reforma. Então, a fábrica da Heineken aqui. A garbosa tá aqui, ó. Falei, ah, vou passar lá. Vou parar lá. Tem que parar lá pra registrar esse momento. Agora, vambora. Agora, vambora. E que horas são, guerreiros? 7 e 44 da manhã. Então, vocês podem ver que a gente atrasa um pouquinho. Por isso que demora. Só que, na minha opinião, viagem de carro é isso. Viagem de carro é isso aqui. Se for pra sair correndo aqui, andar até 8 horas da noite, não sei o que. Eu não... É férias. É férias. Você saiu de férias? Acabou a correria. Se não acabou a correria, então você não saiu de férias, então você não viaja. Você tem que decidir. Cada coisa no seu quadrado, beleza? É férias. Sem pressa. Show, né? Certamente que sim. É férias. E aí, guerreiros, estou em Lapa, Paraná. Olha, acabei de cruzar aqui essa linha férrea. É legal demais, né? Olha a garbosa ali, olha. Olha a garbosa ali. Mas acabei de cruzar aqui essa linha férrea. E o trem passa aqui, hein, ó. Filho polido. Eu tenho uma história com Lapa, que é essa cidade aqui. Quem lembra daquele primeiro carro que eu comprei? Um carro antigo, um Simca Xambó. Quem lembra? Eu botei... Eu vou botar foto dele aí, ó. Eu comprei ele numa montanha de pneu. Esse carro tinha tudo naquela época. E a placa daquele carro era de Lapa, certo? A placa era de Lapa, aqui dessa cidade. Na época eu... Na época eu cheguei de... Ligar aqui, vim num despachante, para achar outra pessoa, um outro despachante dessa cidade, para a gente arrumar o documento. Mas eu vendi o carro antes de terminar aquele projeto. O projeto da garbosa eu terminei. Na revisão de 300 mil quilômetros eu terminei. Estou certificando a qualidade do serviço ali. Olha aqui, ó. E o trilho, achei aquela mesma, aquele mesmo, ó. Bem parecido o jeito de prender o trilho, as madeiras, tudo. Beleza? Aí o pessoal fala assim lá pra mim, pessoal, a mulher, a criança, vamos chegar hoje lá, não? Queiro. E eu tinha que registrar a expedição garbosa, né? Depois eu tinha pensando, poxa vida. Que eu mostrei todo o preparativo, e ainda vou mostrar a expedição. Então calma aí, guerreiros, ó. A expedição garbosa, beleza? É isso aí. Passei a lapa, passei a lapinha. E olha que lugar top. Olha essas castanheiras, araucárias que tem aqui. Como que a geografia vai mudando, né? Olha só. Traucária, castanheira, ainda tem bastante. Vocês podem ver, ó. Olha o tanto de volta aqui dessa estrada. Olha aqui. Acabei de passar a lapa ali, que vocês viram. Lapinha tava lá. Por ali também passamos. Já tamo indo aqui. Agora sentido Ponte Metálica. Ó, eu vou falar pra você o seguinte, hein. Eu saí fora das rodovias mais famosas, né? 101, 116, enfim. Peguei essas do interior. Eu aconselho. Vem por esse tipo de rodovia. Olha só o movimento, gente. Olha só. Olha só que tranquilidade. Olha isso. Passou o carro aqui, cara vai passar mais. Olha aqui. Você acha que em 101, 116, eu já tava gravando aqui no meio da rua, assim? No meio da rua. Esse negócio. Aqui. Olha aí. Vocês tão vendo? Então, sensacional, guerreiros. E olha só que... Vai virar... Acho que vai ser a capa do vídeo essa foto aqui, né? Tem que ser a capa do vídeo, não é isso? Tá isso aí. Expedição Garbosa aqui. Tô chegando perto da Ponte Metálica. Você vai acompanhar a travessia da Ponte Metálica lá. É uma ponte... Pelo que vem nas fotos, que é a ponte mais antigona, sabe? Mas é isso aí, guerreiros. Um ponto sensacional aqui, ó. Sensacional. Muito bom. Ar puro. Show, guerreiro. Show. É isso que eu falo. Viagem de carro é isso aqui, ó. Parou? Viu o lugar bonito? Para pra esticar as pernas. Faz um vídeo, faz uma foto. Toma água. Enfim. Beleza? Ponte Metálica. Comenceacional. É isso aí. Tá? Tá? É isso aí. É isso aí. Eu vou fazer. Se inscreva no canal. 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 45 toneladas a ponte. Tem uma placa ali. Olha lá. Tem um quebra-mola ali. Chique show, guerreiros. É isso aí, né? Nota 10. Guerreiros, por falar em coincidência, sabe umas coisas que acontecem na vida? O MIG, teve uma época que ele botava umas carças meia grande assim e eu falava, olha esse bebê carçudo. Olha como esse bebê tá carçudo. Na pesquisa pra chegar aqui, lá em Santa Catarina, eu descobri que existia um restaurante chamado Carçudo. Aí eu falei, não, é obrigatório a gente passar lá pra mostrar o bebê carçudo, né bebê carçudo? Aham, e eu tirei o dente. E olha aqui, o bebê carçudo, olha aí gente. O dente e leite, olha só. Mostra como é que você ficou agora. Sorria, pessoal. E aí, ficou bonito agora o apresentador? Agora eu posso ir pra praia. Que tava mole o dente. A gente falou pra ele, tem que arcar o dente, senão o homem da praia não deixa entrar com o dente mole na praia. Aí ele falou, rapaz, então vamos tirar logo. Agora pode, né? Aham, agora a gente pode entrar na praia. Que lá na praia tem um guarda lá, né MIG? Que fica só esperando ver se o dente tá mole, não é isso? Aham. Pera aí, ó. Tá vendo, gente? Olha aí, ó. O dente do apresentador. Aqui no carçudo. Né, bebê? Né, bebê carçudo? O carro tá saindo. Olha aí a porta dele. É isso aí. Ó o dentinho. Pronto. Eu vou colocar na garrafa de água. Tá bom, coloca lá. Guarda lá. Vamos guardar, né? É, vamos guardar. Um sábio uma vez disse. Sucesso no restaurante não é um prato de comida na frente do cliente. É um prato vazio na frente do cliente. Acabou de almoçar aqui no carçudo. Miguel, gostou da comida? Aham, eu comi carne, batata e macarrão. E enroladão de sal, chicha frito. E você gostou? Sim. Melhor comida? Sim. Boa? Boa, hein? Comi tanto, nem sei se vou levantar agora. Esperamos 30 minutos. Boa. Muito boa, hein? Meu bem? Muito boa, hein? Recomendado. Aí, ó. Tá vendo, Guerriles? Então, todo mundo, prato vazio e repetido, tá? Olha. Fartura. Preço justíssimo. Olha, preço justíssimo. Se eu mostrar pra vocês ali a fartura que tem aqui. Vou até mostrar pra vocês que a vontade de almoçar aqui. Olha só. Saladas aqui, ó. Saladas. Macarrão, batata ou neve, geterraba, outra salada ali, pepino. Então, já estamos aqui. Bolinho de arroz, carnes variadas, gente. Bisteca ou chuleta, lombo, linguiça, feijoada. Sensacional. Sensacional. Ótimo. Eu vou mostrar tudo. Vou mostrar tudo. Você conta pra ele que o nome era carçudo também? Você contou? Meu nome é carçudo também. Também? Quando eu vi o nome aqui na viagem, eu falei assim, não, vamos lá. Tem que almoçar lá. Tá na carçudo, ó. Porque o carçudo vai almoçar no carçudo. E aí, eu falei, olha, eu vim na carçudo também. Já tem mais um carçudo, já. Então, estamos aqui, Guerriles, olha aí. Né, Mi? Estamos aqui, ó. Show de bola. Nota 10. Santa Catarina, Rio Negrinhos. Acabamos de sair do carçudo ali no almoço. Vou dar aquela abastecida aqui, que tem diesel comum aqui. E até agora, cheio de diesel comum, tá? Aí, botei a nossa velha querosene aqui. Tinha querosene também aqui. Eu botei um litro de querosene. Vou encher o tanque. Vamos ver quantos litros que vai fazer aqui. Então, pera a cara que você ouviu o mar, já. Já tá faltando uns 150 quilômetros pra chegar lá. Olha lá. Primeira lapada. 21 litros. Pode dar uma agoladinha aí. Pode dar uma agolinha. Vamos colocar uma agolinha, Guerreiros. Mas vocês viram que parou com 21, tá? Agora tá bom. 22,2. Certo? Mais um litro de querosene. Vamos olhar aqui. Quantos quilômetros que fez. Conta, conta. 181. Mais, eu falei de manhã, quanto? 10. Mais 10. Dividido por 21. Oi, Guerreiros. 9 quilômetros por 1 litro, Guerreiros. Guerreiros, e tá ligado ali o Kogo. O Kogo tá ligado aqui. O Kogo... Cadê? Deixa eu ligar o flash. Flash, moleque. O Kogo tá ligado ali o navegador. Olha, eu não sei se esses outros navegadores são melhores, mas o Kogo tá de nota 10. Dá o melhor caminho, dá a opção, mostra trânsito, mostra engravamento, mostra tudo. Velocidade que tá fazendo, distância, percurrida, tempo pra chegar, tudo. E aí, alguns lugares eu tô olhando ali. Ele tá marcando 70 quilômetros por hora e aí o velocímetro tá marcando 65. Entendeu? Então dá uma diferença mesmo. Então se fez 9 agora, vocês viram que eu dei duas lapadas, né? Aqui eu vou chegar, pra você ouvir o mapa, eu não sei se tem ou diz o comum lá. Deu duas lapadas na segunda, então põe aí 20. Média 9. Igual um inscrito fez uma conta aí, acho que é 8.6. Guerreiros, tá fazendo 10, no mínimo 10. Show de bola, né? Então vamos lá. Tchau. 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 de bola lá em cima é muito bom gente muito bom show de bola não tá viajando assim eu gosto de fazer isso aqui ó parar olhar apreciar e aqui tem uma o caso do colono aqui é muito bom muito bom a natureza é demais gostou tá gostando é uma pedra aí olha essa pedra essa montanha então tá bom vamos então guerreiros vocês sabem eu falei né no vídeo de ontem que eu gosto muito de linha de ferro nele trecho bonito romântico belíssimas paisagens certo e aí sabe aquela bugada básica que você faz do que acontece com o GPS então a gente dá aquela erradinha básica e vamos ter que retornar eu entrei na rua aqui para fazer o retorno olha aqui nós paramos olha quem tá aqui o apresentador de que isso apresentador e a linha de trem explica que não falou aquele dia e olha aqui as pedras você não vai ver uma pedra para explicar para nós você não é o homem que pega pedra aí guerreiros a gente ficou na dúvida ali ó bem ali tem uma ponte para pegar tô em jaraguá do sul certo peguei uma ponte ali para pegar e eu fiquei na dúvida você para lá você é para cá sei sei viu? tá caindo uma lua então ó, estamos aqui na Charaguá do Sul eu falei, olha isso, do ladinho da da linha de ferro, vamos manobrar aqui ó e voltar pra trás beleza? que top hein? que top, olha o apresentador aí da linha de ferro olha aí bom demais né? é isso aí você está reconhecendo aquela caminhonete incrivelmente cinza ali style até o tutano sim, ela mesmo a mineirinha chegamos em Penha Santa Catarina e deixa eu ligar o frete pronto ligamos perto da Catarina na casa do Philips uma Philips olha aqui a garbosa tá aqui ó já tá na garra eu sou o cara bem mandado já tá dentro da casa aqui ó e tamo aqui trocando ideia lá ele aí ó fala seu meu mar boa tarde pessoal é um prazer receber recebê-los aqui em Itajaí em Penha né? eu sou natural de Itajaí mas vencido atualmente em Penha é um prazer ter o netão seus filhos toda a família por aqui o MIG tá? eles já subiram tão aí em cima o MIG tá lá em cima aí ó olha aí os rapazes aí então aí chegamos aqui o MIG tá lá em cima beleza guerreiros então hoje andamos aí nem sei não dá pra saber que eu zerei naquela abastecida que eu fiz agora com a querosene eu abastei eu zerei então deu 133 quilômetros aquela abastecida pra gente ver se a querosene vai dar alguma diferença no consumo beleza? em cima 310.593 e estamos aqui chegando beleza? primeira jornada primeira parte da expedição Garbosa chegamos ao fim hoje quinto dia quem diria eu achei que chegavam 3 dias eu achei que uns 5 4 e meio vamos dizer assim não é quinto dia é o quinto dia da expedição beleza? tá curtindo esse vídeo? compartilha nas redes sociais hoje festa de natal feliz natal a todos e feliz ano novo beleza? vamos lá então águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhamento até o próximo dia da expedição Garbosa se Deus quiser ir aqui e lhe abraço e lhe abraço e lhe abraço